Como se preparar para o exame de colonoscopia? Bem, gente, já deve ter ouvido falar, né, que o exame de colonoscopia tem um preparo e que precisa ser bem feito pra gente precisar fazer uma vez só. Então vamos lá, vamos ver como fazer esse preparo. Olá, eu chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal e curte o vídeo. Não custa nada vocês me ajudam a fazer mais vídeos pra vocês. Então, gente, exame de colonoscopia, quando fala assim as pessoas já até tremem de medo, fala que esse exame é horrível. Na verdade, o exame a gente nem sente nada. É feito um exame sob sedação, então você não vai nem perceber o exame. A sensação vai ser mais ou menos a mesma de fazer uma endoscopia. Você vai tomar uma sedação, não vai ver nada e quando acordar o exame já acabou. Só que antes do exame é necessário fazer um preparo. Enquanto no exame de endoscopia o preparo é somente jejum, no caso da colonoscopia não. Na colonoscopia a gente precisa de um preparo pra limpar totalmente as fezes do intestino. O intestino tem que estar vazio pra gente conseguir enxergar a mucosa, que é o objetivo do exame. Se você não sabe o que é a colonoscopia, é um exame de imagem que a gente vai introduzir um tubo semelhante a esse aqui pra enxergar dentro do intestino grosso. Então vai passar o aparelho pelo ânus e vai ver todo o intestino grosso e, se possível, o final do intestino delgado, região chamada de hílio terminal. O exame vai ser considerado completo se a gente conseguir enxergar todo o intestino grosso. Se a gente enxergar o intestino delgado, melhor ainda, mas o necessário é a gente ver todo o intestino grosso. Então eu recebo muito essa pergunta aqui no canal. Meu exame foi somente até o seco, até a válvula hílio secal. É um exame completo? Sim, é um exame completo. Foi visto todo o cólon. O exame não se chama colonoscopia? O objetivo é ver o cólon. Existem algumas doenças que a gente precisa ver o hílio terminal. Por exemplo, na suspeita de doenças inflamatórias, como doença de Crohn. Então o exame a gente pode enxergar o intestino delgado, mas é considerado completo se a gente enxergar todo o cólon. Agora, pra enxergar o cólon, a gente precisa remover as fezes. É muito intuitivo isso, né gente? Imagina, você vai introduzir um aparelho pelo ânus. Como que você vai enxergar o intestino se ele estiver cheio de fezes? Não dá pra enxergar. As fezes normalmente vão ser mais sólidas ou pastosas. E a gente precisa amolecer e expulsar totalmente essas fezes. Como que a gente vai fazer isso? O primeiro passo, gente, é ter uma dieta que não vai produzir fezes. As fezes, elas vão ser formadas por algumas coisas que o nosso intestino joga ali, mas também, principalmente, por coisas que a gente não absorve. Então, uma composição importante das fezes vão ser as fibras. As fibras estão presentes nos vegetais. Então, se a gente come folhas, se a gente come frutas com casca, alguns legumes, a gente vai produzir mais fezes. E é por isso que esses alimentos não vão ser recomendados antes de um exame de colonoscopia. Como eu falei, a gente quer que não tenham fezes. Se a gente quer retirar as fezes e não produzir fezes, a gente tem que diminuir a quantidade de fibra. Isso não é uma dieta pra sempre, né, gente? Isso é só no período antes do exame. Fora isso, a gente precisa tomar muito líquido. A gente quer amolecer as fezes. Se faltar líquido na dieta, as fezes vão ficar mais duras. Fora isso, a gente vai tomar laxantes. Se a gente toma laxantes e não toma líquido, o risco é de ter uma desidratação. E isso é especialmente válido pros pacientes idosos. Então, gente, na preparação do exame, é muito importante tomar água. Ó, tô acertando a água aqui pra gente lembrar. Tá, então a gente tem uma dieta de baixo resíduo. O que é uma dieta de baixo resíduo? Como eu falei, a gente tira as fibras. Mas a gente também deve comer alimentos que tenham poucas fibras. A gente precisa comer, né, gente? Senão vai até enfraquecer. Não tem jeito de fazer dois dias de jejum. Então a gente deve comer alimentos que tenham pouca fibra. Quais são esses alimentos? Normalmente aqueles alimentos ricos em carboidratos. Por exemplo, o arroz branco, o macarrão, são alimentos que a pessoa pode comer. Alguns tipos de carne também. Então o frango, de preferência, mais desfiado. Se for tomar uma sopa, tomar uma sopa coada, que não tenha muita fibra. Então aquela sopa de legumes batida, isso pode ser um problema. Mas uma sopa coada, a pessoa pode tomar. Tá, então vai ter essa dieta aí mais restrita. Vai evitar alguns alimentos, né? A gente deve evitar também líquidos muito coloridos. Porque isso pode aparecer no intestino e gerar confusão. Agora, o que é que vai limpar de fato o intestino? Aí vão ser os laxantes. E é importante tomar, gente, de forma adequada. Normalmente a gente vai usar laxantes que vão estimular a movimentação intestinal. Então a gente tem esses mais comuns, que as pessoas já ouviram falar, tipo bisacodil, lactopulga, que vão estimular a movimentação intestinal. Mas principalmente nós vamos usar os laxantes osmóticos, que vão produzir uma quantidade maior de fezes amolecidas. Então a gente tem laxantes, por exemplo, como o PEG, o picossulfato de sódio, que vão estimular secreção intestinal, fluidificação das fezes. Só que eles precisam de muito líquido. Como eu falei, não só pra não desidratar, mas também pra fazer essa composição das fezes. Como que os laxantes osmóticos funcionam? Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, te convido a conhecer esse vídeo. Os laxantes osmóticos, eles ficam no intestino. Então é um componente que não vai ser absorvido. Ele fica no intestino e ele segura líquido ali, e ele estimula a secreção do intestino também de líquido. Então ele vai fluidificar muito as fezes, vai produzir fezes líquidas, e que vão estimular a movimentação intestinal. E é isso que vai fazer a limpeza do intestino. Então a gente pode tomar numa dose única, ou a gente pode fracionar a dose, que aí é mais eficaz, segundo os estudos da literatura. Então a gente toma normalmente em duas doses. Vai tomar uma em torno de 8 horas antes do exame, e uma segunda em torno de 4 horas antes. Esses horários, gente, podem variar de acordo com a clínica, e você tem que seguir o preparo que a clínica que você for fazer, ou o médico que você for fazer o exame, te passar. Aí você vai tomar esse preparo, e ele vai estimular uma diarreia, que em geral vai durar em torno de umas 4 a 6 horas, e vai limpar totalmente o intestino. Então gente, pra fazer o preparo, prepare-se pra ir ao banheiro muitas vezes. Tem que ir, tem que deixar sair, cuidado com a limpeza. Então como vai estar com uma certa diarreia, fica usando muito papel higiênico, pode machucar, causar ardência, problemas de hemorróidas, né? Então tomar todo o cuidado. O ideal seria lavar, usar um lenço umedecido, e limpar com cuidado a região. Depois desse preparo, o intestino vai estar limpo, e a pessoa vai pra clínica, e lá vai ser feito o exame. Como eu falei, é feito uma sedação. O exame em si não é muito incômodo. Então gente, essas são as dicas pra ter um preparo bom, seguir adequadamente a dieta, tomar os medicamentos no horário, lembrar que tem que tomar os laxantes, e que vai causar uma diarreia. Esteja preparado pra isso, e hidrate-se bastante, que isso vai fazer toda a diferença. Tem pessoas que precisam fazer o preparo hospitalar, internado, porque tem comorbidades, ou às vezes só pela idade. Então gente, a maioria das pessoas vai fazer o preparo em casa, algumas pessoas vai fazer o preparo hospitalar, internado. Se você se interessa por temas como esse, ou tá precisando disso, tem muitos vídeos aqui no canal, e te convido a conhecer meu site, lá toda semana eu posto textos de qualidade pra vocês, sobre preparação intestinal, saúde intestinal, os principais problemas da região do ânus e do reto. Um grande abraço, se merece tudo de bom, e até a próxima.